Bem pessoal, como vocês já sabem e eu já havia falado isso em um vídeo anterior, a caixa ela tirou do ar todos os sites que você poderia refazer seu cadastro, ou você que errou o cadastro para poder refazer, foi tudo tirado do ar pela caixa por suspeita de fraude. Anteriormente era apenas rumores, hoje a caixa confirma que realmente foi isso que aconteceu. Foi tirado do ar por motivo de fraudes e inclusive várias contas foram bloqueadas por esse mesmo motivo e a caixa acaba de divulgar um calendário para que você possa fazer esse desbloqueio na própria agência. Eu vou mostrar aqui as datas que você pode ir, fora dessa data é melhor você nem ir na agência. Eu vou dar aqui uma parte da nota da caixa, a Caixa Econômica Federal divulgou um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial possam se dirigir às agências do banco para desbloquear o Caixa Tem. O cronograma é para os beneficiários que tiveram suas contas bloqueadas por suspeitas de fraude. ou seja, você que abriu o seu aplicativo Caixa Tem e lá estava como bloqueado, aí você vai ter a oportunidade de desbloquear seu auxílio, o aplicativo para que você possa fazer as suas compras e poder sacar seu dinheiro. Eu vou mostrar aqui o calendário, bem aqui ó. Segundo a Caixa o objetivo é evitar filas nas agências e aglomerações. Porque depois que aconteceu isso, que os aplicativos estavam tendo um problema e estava realmente havendo muita, muita, muita gente em filas para poder resolver esse problema. Bem aqui está, janeiro, fevereiro e março a partir de dia 23, ou seja, ontem e hoje, até hoje, você que é de janeiro a fevereiro e março, você tem hoje, dia 24, que é o dia que este vídeo está sendo gravado, para poder ir na agência resolver esse problema do seu Caixa Tem. Abril e maio, 27 a 31 de julho, junho e julho, a partir de dia 3 a 7 de agosto, agosto, setembro e outubro, a partir de 10 a 14 de agosto, novembro e dezembro, a partir de dia 17 até dia 21. Bem, essa medida é exatamente para evitar as fraudes. Ela bloqueou por diversos motivos, hacks, invadindo, às vezes as próprias pessoas próximas, as pessoas pegavam o documento e abriu a conta. E por esse e outros motivos, a Caixa resolveu bloquear milhares de contas e as pessoas estão desesperadas, né? Porque, apesar de pouco, mas já é uma avuda. Aí você se baseia aqui no seu calendário, vê a sua data de nascimento e dirija-se à Caixa, você que está com esse problemão aí com o seu auxílio emergencial. Bem, pessoal, eu terei várias notícias ainda sobre o auxílio, algumas muito importantes. Então, para que você não perca nenhuma notícia, inscreva-se no canal. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui. Obrigado.